Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês mais um aplique de biscuit e hoje eu vou mostrar pra vocês a forma que eu vou fazer a LOL Unicórnio. Então pra começar eu vou mostrar aqui o molde que a gente vai utilizar. Esse daqui é o molde, vamos utilizar essa cavidade aqui de cabecinha, ó, vou mostrar pra vocês mais de pertinho. Já sai a marcação do narizinho, aqui é onde a gente precisa colocar e encaixar os olhinhos resinados e também já vem aqui a marcação da boquinha. Então vou colocar bem de partinho aqui pra vocês conseguirem ver e vamos utilizar esse molde aqui. Então agora eu vou ver com a minha serinha nutritiva da Granado. Aqui é muito importante, principalmente nessa parte da boquinha e do nariz aqui, pra sair tudo bem perfeito. Então vem aqui, passo o meu dedo, ó, e preencho aqui de serinha nutritiva, pra quando eu fizer a retirada, isso aqui sair bem perfeitinho e a gente tem que fazer apenas alguns ajustes. Então agora eu preciso colocar a minha massa. Estou utilizando uma massa num tom de pele claro, fiz aqui uma bolinha e agora dessa bolinha eu vou vir aqui e vou fazer uma coxinha, ó. Faço uma coxinha, porque a ponta dessa coxinha eu preciso colocar aqui bem na direção da boca e do nariz pra sair mais perfeitinho ainda. Então eu vou vir aqui com essa pontinha e eu vou apertar assim dessa forma na direção ali do narizinho e da boquinha. Vem aqui, retiro o excesso, puxo tudo pro centro, vem aqui com o cabinho do meu pincel e passo por cima pra deixar essa parte bem lisinha e bem retinha. Agora eu vou puxando assim novamente com o meu dedo, vou passando ele aqui, ó, pra isso aqui ficar bem perfeito e não sair com nenhuma rebarba. Agora que essa parte já está pronta, como que eu faço a retirada aqui desse molde do rostinho? Se eu colocar o meu dedo aqui atrás do molde e empurrar assim pra essa parte do aplique sair, eu vou achatar a boquinha que eu fiz ali a pontinha pra sair. Então aqui nesse caso eu viro o meu molde e deixo ele cair na minha bancada, porque dessa forma a minha boquinha e o meu narizinho, ele já sai marcadinho ali de uma forma mais perfeita. Então o que que eu preciso fazer agora? A primeira coisa é colocar os olhinhos resinados e depois vamos fazer aqui a remarcação da boquinha e também do nariz. Os olhinhos resinados que eu vou utilizar é esse daqui da Verartes, a referência dele é LOL, é no tamanho PP e eu vou utilizar aqui o tom de azul. Então eu venho aqui no azul, pego aqui, ó, e vou posicionar esse olhinho bem em cima já da marcação existente que já sai ali no molde. Então eu só coloco em cima, esse tamanho PP aqui pra essa cabeça ele fica perfeito, tá? Então se vocês tiverem esse molde da Marcela Arteira, sugiro que vocês comprem e adquirem o tamanho PP de olhinho resinado. Venho aqui, ó, e vou afundar, mas eu não afundo muito esses olhinhos aqui, tá? Eu afundo só um pouquinho mesmo pra dar essa sensação de profundidade. E agora que eu já tenho aqui os meus olhinhos, eu vou fazer a remarcação da boca. Vou precisar desses dois pincéis modeladores aqui, o 101 e o 104 da Condor, ó. Vou vir aqui primeiro com o 104. Então eu venho aqui na parte da boquinha, eu vou até aumentar aqui o zoom pra vocês conseguirem ver com maior perfeição essa parte que eu vou fazer aqui, ó. Deixa eu focar bem certinho, deixa eu colocar mais aqui no centro pra vocês conseguirem ver. Então aqui na parte da boquinha, bem no meio da boquinha, eu vou vir aqui e vou dar uma apertadinha pra ele ficar um pouquinho mais profundo. Fiz isso, agora eu vou vir com essa outra esteca que é a 101 da Condor e eu vou ir apertando aqui, ó, pra deixar essa parte também mais marcadinha. Então eu venho aqui no entorno da boca e vou dando leve apertadinhas aqui pra dar essa sensação de profundidade. Tá vendo que aqui ficou fundo? Pois é, depois a gente vai arrumar essa parte. Aqui na parte de cima da boquinha, eu também vou vir marcando tudo, ó. Vem aqui e marco. Porque como a gente vai passar um batonzinho, é importante que essa boca ela seja bem marcada e bem delimitada. Fiz isso, eu vou vir aqui no meio da boquinha e vou dar uma leve apertadinha pra baixo pra fazer aquele Vzinho que tem em cima da boca. Então eu venho aqui e arrumo, ó, prontinho. Agora eu vou vir novamente com o pincel 104 da Condor e aí aqui eu vou alisando tudo, ó. Vou boleando assim, alisando, pra não ficar essa marcação ali que ficou do outro pincel modelador. Aí é que eu vou puxando tudo aqui pro cantinho e faço aqui uma marcaçãozinha do ladinho da boca, ó. Puxo tudo aqui e faço uma marcação da boca também e aliso. Aqui é importante alisar, tá? Bem, ó, aqui na parte de baixo já nem tem mais marcação. E agora eu vou alisar aqui na parte de cima também, que também é muito importante. Então aqui a gente vem com calma e com cuidado que no final dá tudo certo, ó. Faço aqui as partes da boquinha e olha como que já fica, como que já dá uma diferença e como que a boquinha aqui já fica bem marcada. Então eu venho aqui e arrumo. Venho aqui e arrumo. E vou vir aqui novamente e vou fazer a marcaçãozinha aqui de dentro da boca. Fiz essa parte. Agora aqui já está basicamente pronta a parte da boquinha, ó. Só vou vir aqui contornar mais uma vez, só pra ter certeza que isso aqui tá bem marcado. Prontinho. Agora a gente já tem aqui essa parte da boquinha. Essas marcações que vocês estão vendo aqui, depois que seca a cabecinha, ela sai toda. Eu já tenho até aqui uma cabecinha. Deixa eu mostrar pra vocês. Ela é aquele outro modelinho que eu já fiz aqui com vocês no canal. Fiz dessa mesma forma ali a marcação da boquinha e olha como que fica depois, ó, a boquinha quando a gente acaba de modelar ela e a boquinha depois quando já está seca. Tá vendo que essa parte aqui do contorno nem aparece? Olha pra vocês verem também a diferença do tamanho da cabecinha molhada pro tamanho que a cabecinha fica depois que já está seca. Então vou vir aqui agora, vou deixar aqui na minha bancada pra que a gente possa fazer a maquiagem dela, que é a passagem do blush, fazer os cílios e a sobrancelha. Agora eu vou utilizar aqui o blush que eu sempre uso aqui pra fazer as bonequinhas. Vou utilizar o mesmo pra passar aqui na LOL e também o mesmo pincelzinho. Então eu venho aqui, ó, e passo o blush na bochechinha dela. Aqui a bochechinha dela é bem curtinha porque esse rostinho ele é bem pequenininho. Então eu vou depositando aqui com bastante calma, ó, o meu blush pra ele não ficar marcado. E vou puxando aqui pra parte de cima da cabecinha, ó. Aí eu vou colocando a quantidade que eu desejo aqui nesse rostinho. Então eu passo aqui, ó, já passei de um lado. Agora já vou vir aqui e já vou passar do outro lado também. Então eu viro aqui e passo do outro lado o blush. E vou passar também um pouquinho na testa pra esse rostinho não ficar tão pálido. Pra gente colocar aqui um pouquinho de cor nesse rostinho. Essas cabecinhas da LOL é muito legal, dando dica aí pra vocês, pra vocês fazerem kits. Porque aí vocês tem várias cabecinhas da LOL, principalmente em faixinha de bebê ou aqueles kits que a gente faz também de xuxinha e bico de pato. Dá pra fazer triozinho de hair clips. Vocês conseguem fazer kits temáticos. E são kits que vendem bastante. Eu vou trazer aqui um pra vocês desse da LOL porque eu acho que é um dos campeões de vendas assim. É bem legal. Então já passei aqui o meu blush, não passei uma quantidade muito grande. E agora a gente precisa fazer os cílios e a sobrancelha. Pra fazer os cílios eu vou utilizar a tinta PVA Fosca da Acrylex na cor preta. Então venho aqui com a minha tinta, vou pegar aqui o meu pincel e a gente vai fazer os cílios. Os cílios é que ele é um pouquinho diferente dos cílios da maioria das bonecas que eu trago aqui pra vocês. Porque aqui os cílios são menorzinhos, em menor quantidade também e tem a parte do delineado. Então o primeiro passo é a gente vir aqui e fazer essa parte do delineado. Então eu venho acompanhando o próprio risquinho do olho da marcação de quando a gente afunda. Quando a gente afunda o olho ele sobra uma bordinha. Nessa bordinha eu venho aqui e vou pintando a bordinha. E quando chega aqui no finalzinho do olho eu puxo uns cílios. Na verdade é a pontinha do delineado. Então venho aqui e puxo, ó, bem fininho, puxo, puxo ele aqui pra cima, ó. Tá vendo como fica? Então, depois que a gente fez isso a gente precisa fazer mais os fiozinhos aqui da parte de baixo. Que são mais três fiozinhos. Então, ó, venho aqui e puxo. E pronto, os cílios aqui da minha loja já estão finalizados. É só isso que eu preciso fazer aqui. Eu só junto bem esses três cílios e eu vou deixar esse delineado um pouquinho mais grosso. Então eu venho aqui, ó, e só junto ele aqui pra cima. Na parte de cima, ó. Puxo e faço uma pontinha melhor aqui, ó. Pronto, gente. Ó, tá vendo? Agora eu preciso fazer a mesma coisa do outro lado. Prontinho, já finalizei aqui agora os cílios dos dois lados. E agora eu vou utilizar a tinta pra tecido. Aqui, esse daqui é o pink, nesse tonzinho de rosa. Lembrando que quando eu utilizo tinta pra tecido, depois eu preciso passar algum tipo de verniz. Pra que essa tinta não saia. Porque se a gente encostar, ela já sai do rostinho da nossa boneca. Então agora eu vou vir aqui, ó, com um pouquinho de tinta. E vou fazer a sobrancelha aqui da minha bonequinha. Que ela tem a sobrancelha cor de rosa. Então eu venho aqui, ó. Deu uma falhadinha, eu faço de novo. Nessa parte. E faço aqui uma sobrancelha. Puxo de uma vez aqui. No meu caso, eu só tô consertando aqui a parte que veio puxadinha errada. E agora eu faço aqui do outro lado também. E com esse mesmo tom de cor de rosa, eu já vou fazer o batom da minha boneca. Então eu venho aqui na mesma direção, ó. Puxo a sobrancelha. E prontinho. Aqui agora, eu só vou dar uma engrossadinha aqui nessa daqui. E pronto, ó. Sobrancelha já finalizada. Agora a gente precisa pegar essa parte aqui, ó. E passar o batom. Aqui o batom, a gente precisa fazer aqui também bem na voltinha. Bem certinho. Na boquinha aqui, onde eu afundei. Pra que ele fique bonitinho na cabecinha da boneca depois que ela tiver finalizada. Porque aqui, ó. Se a gente fizer borrado, vai dar uma sensação depois que a bonequinha, ela tem a boca torta. Então é muito importante a gente vir passar bem certinho aqui onde fizemos a marcação. Então vou vir aqui e esse vai ser o processo do momento. Passo aqui dentro também da boquinha, ó. E depois eu vou vir com a minha base de unha brilhosa e vou passar aqui por cima. Pra isso aqui ficar parecendo um gloss. E aí eu venho, arrumo em todos os cantinhos. Passo bem aqui. Prontinho. Já finalizei aqui a parte do batom. Olha que bonitinho que ficou esse rostinho. E agora eu vou deixar isso aqui secando um minutinho. Só enquanto essa tinta seca. Pra que a gente possa fazer a parte do cabelo. Enquanto essa parte do rostinho da pintura que a gente fez seca. Eu vou vir aqui com um tom de massa num tom cor de rosa BB. E eu vou fazer a base do cabelinho dela pra que a gente possa dar continuidade. Então eu venho aqui, faço uma bolinha, dou uma achatada na minha mão. E agora eu vou utilizar aqui o auxílio do rolinho maciço pra abrir essa massa. Aqui a minha massa ela tá já um pouquinho rígida. Essa massa ela não tá molinha. Ela já tá assim, precisando de uma água com amaciante. Pra ela voltar numa textura melhor. Mas estou utilizando ela aqui nas últimas, ó. Abro e agora eu vou vir com o meu cortador número 40 da Bluestar com a Fabi Rodrigues. Venho aqui, corto, retiro o excesso. E agora aqui onde eu cortei, eu venho e passo o dedo aqui, ó. Só pra ele não ficar com esse aspecto de cortado. Que ele aparece ali, né. Então agora que a gente já tem essa parte pronta, eu vou vir aqui bem com cuidado. Vou pegar a minha cola branca e vou passar aqui na parte de trás da cabecinha da LOL, ó. Passo aqui em toda essa parte. Fiz isso, agora eu vou vir aqui e vou posicionar, ó, a cabecinha dela em cima dessa parte cor de rosa. Toma aqui um pouquinho de cuidado porque as minhas partes aqui ainda estão molhadas. Então eu venho aqui, ó, e vou bem delicadamente. Sempre falo pra vocês, parte de cabelo a gente faz, né, principalmente se a gente estiver fazendo em produção, quando todo o resto já estiver seco. Então deixe pra fazer sempre essa parte de cabelo por último, porque é a parte que tem mais chance de você estragar a sua boneca inteira, se você apertar aqui como eu tô fazendo com a peça molhada e ainda com cílios molhados, sobrancelha e boca molhada, não é o ideal nenhum a ser feito isso aqui. Mas estou fazendo pra mostrar pra vocês como que fica, né, aqui a nossa bonequinha, ó. Junto tudo aqui e agora eu venho aqui na parte de cima e eu vou cortar esse excesso. Corto, ajeito aqui bonitinho e agora que essa parte já está pronta, fica um pouco mais fácil de a gente conseguir trabalhar sem estragar aqui a nossa bonequinha, porque não precisamos tocar nela no momento. Vamos fazer aqui a parte da franja dela e dos cabelinhos. Pra fazer a parte da franja eu vou utilizar aqui esse molde, que é da Artes da Cris, e vou utilizar essa cavidade aqui, ó, de franjinha. Pra fazer a franja eu vou precisar do tom de massa de cor de rosa, claro que é o mesmo que eu fiz a base ali do cabelo. Vou precisar também de um tom de verde água, como esse, e também vou precisar de um pedacinho de massa lilás. Então como que a gente vai fazer aqui, ó? Vou começar aqui com esse verde água, vou posicionar ele aqui dentro da minha cavidade, ó, dessa forma aqui na pontinha. Aí logo em seguida eu já venho com o lilás, pego aqui um pedacinho de massa, essa minha massa lilás também não tá das melhores, não tá tão molinha, encaixo aqui, ó, do ladinho da massa verde, e agora eu venho com a massa cor de rosa, e eu vou preencher o que está faltando, ó, venho aqui no cantinho e preencho o que está faltando. Aí agora eu venho aqui e tiro os excessos, ó, tiro o excesso de todos, e aí agora eu venho aqui e aperto tudo pra juntar essas três massas mesmo, e ficar aqui, ó, bem grudadinho, e não correr o risco de escapar. Juntei, posso desmoldar, ó, abro aqui meu molde, e desmoldo essa franjinha. Ela sai dessa forma, com as três cores, e eu venho aqui, dou uma aberturinha nela, maior, pra conseguir encaixar ele na cabeça da minha boneca. Agora eu venho aqui, ó, na parte de cima da sobrancelha, e passo cola branca, venho com essa franjinha e colo, mas eu não colo em cima da sobrancelha, ó, eu colo ela um pouquinho aqui pra cima, pra não colar em cima mesmo. Então, venho aqui e dou uma leve apertadinha, arrumo, bem, ó, aperto, e agora eu vou ver com uma faquinha, e eu vou remarcar aqui, pra ficar tudo bem marcadinho. Ó, venho aqui e marco a franjinha, aqui em todas as partes, ó, marco bem certinho, pra ficar bem grudada essa massa, olha que gracinha que fica. E agora a gente precisa fazer o rabo de cavalo. O rabo de cavalo já vai ser um pouco diferente, porque eu vou utilizar aqui um tom de massa branca, então eu vou tirar esses dois rabinhos aqui, ó, na massa branca, e eu vou fazer o detalhe fora do molde. Então eu venho aqui, faço uma bolinha, coloco dentro aqui do meu molde, retiro todo o excesso, vou apertando, ó, pra tirar o excesso, aperto bem, venho aqui e desmoldo, ó, abro o molde, e desmoldo. Vou colocar uma sujeirinha aqui, já tirei, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Vou tirar do outro lado, e depois eu arrumo ali as rebarbinhas que saíram. Venho aqui do outro lado, e já coloco a minha massa também, ó, aperto, retiro todo o excesso, vou apertando e retirando o excesso, ó, que vai sobrando aqui, e vou desmoldar também, e aí eu arrumo as partezinhas que saem aqui, que não são pra sair, né? Ó, venho aqui e arrumo. Faço aqui o meu cachinho, e agora vamos lá. Venho aqui com o meu pincel, ó, e só dou uma ajeitadinha aqui nessas partezinhas das voltinhas, que eu acho importante. E arrumo dessa forma. Então, eu fiquei aqui com os meus dois rabinhos, e agora eu vou precisar do tom dessa massa verde, e também do cor de rosa, pra fazer aqui a parte de cima dos rabinhos. Então, aqui a gente precisa prestar atenção no quê? Desse lado que tá cor de rosa, eu vou fazer o rabinho de cavalo verde. Do lado que tá verde, eu vou fazer o rabinho de cavalo cor de rosa. Então, venho aqui e abro uma tirinha de massa, bem fininha, tá? Não precisa ser muito grossa, não. E vou fazer o quê? Eu vou colar aqui em cima da massa branca, ó, dessa forma. Assim. Só que eu vou passar cola. Ó. Venho aqui e passo um pouquinho de cola branca. Aqui nessa voltinha que precisa ser feito. Passei. Venho aqui e colo bem perfeitinho, ó. Fazendo o mesmo movimento do cabelo branco que já está embaixo. Aí eu venho aqui e tiro o excesso. E agora eu vou vir aqui com a minha faquinha e também vou fazer uma marcação aqui nesse cabelinho pra ele ficar mais real assim, sabe? Mais junto ali com o cabelo branco. Então, eu venho aqui e vou acompanhando a voltinha e faço aqui o meu cabelinho. Prontinho. Prontinho. Finalizado. Agora eu vou fazer do outro lado com a massa cor-de-rosa. Então, vem aqui. Vou fazer o esticadinho. Ó. Estico a massa. Não muito grossa. Estico, estico, estico. Aqui, como essa massa está bem menos pegajosa do que a verde, eu já preciso passar um pouquinho de cola a mais, ó. Vem aqui e passo por toda a voltinha. Vem aqui agora, ó. Faço uma pontinha mais fininha. E agora eu venho aqui, dobro aqui a pontinha, posiciono e venho fazendo o movimento do cabelo. Chegou aqui na parte de cima, eu corto. Dou uma leve pressionadinha pra ele dar uma abertura a mais. E agora eu vou vir aqui e vou fazer a marcação do cabelo. Ó. Vou apertando aqui só pra isso aqui juntar e ficar um pouquinho mais real. Pronto, já tenho aqui as minhas duas chiquinhas. Agora o que eu preciso fazer? Vou vir aqui na parte de cima da cabeça e vou bem aqui do lado da franjinha, ó, colocar duas gotinhas de cola. Pra que servem essas gotinhas de cola? Vou vir aqui e vou fazer duas bolinhas. Uma verde e uma cor de rosa. Então, eu venho aqui e faço uma bolinha verde. E coloco aqui do lado verde, ó, uma bolinha. Venho do lado cor de rosa e faço uma bolinha cor de rosa. Do mesmo tamanho ali da bolinha verde que eu fiz. Então, eu venho aqui e faço uma bolinha rosa e coloco do lado rosa. Pronto. Dou uma apertadinha. E agora eu venho aqui com o meu pincel modelador e eu faço um furo. De um lado, faço um furo no rosa também. Ó. Faço um furo. Pronto. Agora eu vou vir aqui e eu vou passar cola branca dentro desse furinho que eu fiz. Passei cola branca. Vou vir agora com os cabelinhos. E vou fazer o que? Colar dentro dessa xuxinha. Que ali, na verdade, é uma xuxinha. Ó. Coloco dentro. Aí, agora eu vou vir aqui e vou colar aqui do ladinho da cabecinha dela, ó. Passo um pouquinho de cola aqui pra colar essa xuxinha. Ó. Colo. Venho aqui do outro lado, passo um pouquinho de cola. E colo também. Pronto. A gente já tem uma parte aqui que está feita. Mas agora eu preciso vir com mais um pouquinho de massa branca. Vou fazer aqui um esticadinho, ó. E vou fazer uma tiara. Que é onde a gente vai colocar as orelhinhas de unicórnio. E também vamos colocar o chifrinho do unicórnio. Então, eu venho aqui, ó. E vou abrir essa massa. Apertar ela, na verdade, ó. Vai ficar dessa forma. Venho aqui na parte de cima, ó. Faço cola branca. Bem aqui, entre as duas chiquinhas. E eu vou colocar essa tiarinha, ó. Bem em cima da onde está a franjinha dela. Tá vendo? Prontinho. Coloquei essa tiarinha. Agora eu vou utilizar o auxílio de um molde que eu tenho aqui. Vou mostrar pra vocês qual é. Pra que a gente possa tirar as orelhinhas e também fazer o chifre do unicórnio. O molde que eu vou utilizar vai ser esse daqui da Marcela Arteira. E eu vou utilizar aqui, ó. O tamanho 2, tá? Esse tamanho 2 aqui. Então, eu vou tirar duas orelhinhas do tamanho 2. Venho aqui com a massa branca. Tiro uma. Deixo essa orelhinha bem gordinha, ó. Tiro uma. Venho aqui com mais um pedacinho de massa. E tiro outra. Ó. Prontinho. Tirei. Aperto. Venho aqui. E desmoldo. Agora eu vou utilizar um pouquinho de cola Tec Bond pra fazer essa colagem aqui. Então, eu venho bem aqui, ó. Em cima, praticamente, de onde eu fiz a minha xuxinha. E eu passo um pinhinho de cola Tec Bond. Venho aqui com a minha orelhinha. E colo. Venho aqui com a orelhinha. E colo também, ó. Prontinho. E agora a gente precisa fazer o chifrinho. O chifrinho aqui, eu também vou utilizar aqui o tamanho 2, tá? Que é esse tamanho do meio. Vou fazer com a massa branca também, porque depois eu só pinto, ó. Venho aqui, coloco a massa. Aperto. Ó, aperto bem. Esses detalhes igual, orelhinha, chifrinho. É legal vocês já terem prontos. Tira um dia aí, faz só chifrinho, só orelhinha. Porque vocês vão ver depois como facilita pra você já ter esses detalhezinhos prontos já só pra utilizar. Aí agora eu vou vir aqui e vou fazer o quê? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Vou utilizar aqui o auxílio de um alfinete e vou colocar aqui, ó, nessa parte do meu chifrinho de unicórnio. Porque fica um pouco mais fácil pra pintar ele desse jeito. Agora eu vou utilizar aqui a tinta Metal Colors da Aquilex, essa dourada, pra fazer a pintura. Então eu vou abrir aqui a minha tinta. Vou pegar o meu pincel pra que a gente possa pintar tudo bem certinho. Ó, peguei aqui meu pincelzinho e agora eu venho aqui, ó, e pinto aqui dessa forma que daí eu consigo segurar aqui e não ficar encostando aonde eu tô pintando. Então eu fiquei de dica. Dá pra vocês colocarem também no palito de dente, tá? Então eu venho aqui e passo a tinta em toda essa parte. Passo duas camadas aqui na parte da frente e uma camada na parte de trás também. Então eu venho aqui, vou segurando o meu alfinete e vou passando a tinta aonde eu quero passar, ó. Aí quando eu faço assim, eu faço com palito de dente, pego um pedacinho de isopor e vou pintando, colocando no isopor, deixando secar. E aí depois que tá tudo sequinho, eu guardo e vou utilizando aí quando eu preciso. Que daí esses detalhezinhos estando prontos, adianta muito a vida da gente. E aqui na parte de trás eu vou passar uma camadinha só, ó, pra vocês verem. E aqui na parte da frente eu já vou começar aqui a passar a minha segunda camada. Aqui na segunda camada eu já venho com um pouquinho de mais generosidade de tinta e só vou arrumando pra ficar tudo do mesmo lado, ó. Prontinho. Agora é só deixar isso aqui secar pra que a gente possa colocar ali na cabecinha da boneca. Prontinho, com essa parte aqui já mais seca, agora eu vou vir bem aqui no meinho da minha tiara, vou passar mais um pininho de tec bonde, vou vir aqui e vou posicionar aqui o meu chifrinho, ó. E pronto, gente, esse chifrinho ele vai dar uma encolhida, mas como aqui o realce é pro unicórnio, eu quis fazer um chifrinho maior. Se você quiser utilizar também esse chifrinho menor aqui você pode, porque tem essa opção aqui no molde de um chifre menor. Mas aqui no meu caso eu quis fazer mesmo com esse chifre maior pra dar um realce mesmo pro unicórnio aqui. Então olha como que fica uma gracinha e agora pra dar acabamento aqui a gente vai fazer as florzinhas. As florzinhas eu vou utilizar esse próprio molde aqui, vou utilizar essa cavidade aqui menorzinha, ó, de florzinha pequenininha pra fazer as florzinhas que vão aqui na frente pra dar esse acabamento. Então vou começar aqui fazendo a florzinha cor de rosa, ó. Venho aqui com a minha massa, faço uma bolinha bem lisinha, encaixo dentro do molde e eu não vou preencher inteiro, ó. Eu venho aqui com o meu dedo e aperto bem e desmoldo, porque essa florzinha se fizer ela inteira ela fica muito alta, aí não fica tão legal. Vou pegar aqui uma verde e vou pegar uma lilás, tá, do mesmo tom ali que a gente fez o cabelinho dela, no caso. Aí venho aqui e faço a mesma coisa, não coloco até o topo, venho aqui e aperto bem, ó, pra entrar a massa ali dentro. Olha que bonitinho que fica esse botãozinho. E agora eu vou pegar um pedacinho de massa lilás pra fazer a florzinha também. Boleio, estico e coloco dentro da cavidade. Retiro o excesso, venho aqui e aperto, ó, e desmoldo. Prontinho, agora a gente só precisa colar. Então eu vou vir aqui e vou colocar, ó, mais cola Tec Bond, tá, esses detalhes pequenos sempre com a cola Tec Bond. Vem aqui no cabelinho roxo, ó, na parte do cabelinho roxo e coloco a florzinha roxa. Na parte do cabelinho aqui, verde água, coloco o verde. E na parte do cabelinho cor-de-rosa eu coloco aqui cor-de-rosa. E fica assim aqui esses três botõezinhos. Aqui eu não coloco mais florzinhas porque senão tampa as orelhinhas, né? Então coloco só esses três mesmo pra dar acabamento nessa parte do chifrinho. E olha que coisa mais linda. E agora pra finalizar aqui a nossa LOL, o que que eu preciso fazer? Passar o verniz aqui na boquinha e também na parte da sobrancelha, que foi as duas partes que eu fiz aqui com a tinta de tecido. Então vem aqui na parte da boquinha e passa em toda a partezinha que eu fiz, vem aqui na sobrancelha e passo também. Pra deixar essa parte aqui, né, com o verniz e protegida de qualquer coisa. Porque se aqui a gente não passa nada, quando eu vim com o meu dedo pra colocar aqui tanto no laço ou depois que já vendi o produto pra alguma criança, pra alguma mamãe. Encostou o dedo, sai. A tinta sai e aí fica sem sobrancelha e sem batonzinho aqui a minha boneca. Então a nossa LOL unicórnio já está aqui finalizada. Olha que coisa mais linda. Eu vou pegar aqui pra vocês verem a outra LOL que eu tenho aqui, que é aquela de cabelinho dourado, pra vocês verem que coisa mais linda. E como que fica um conjuntinho maravilhoso quando a gente faz aí a composição só de LOLs. Olha que maravilhosa. Essa daqui eu fiz as orelhinhas, essa daqui eu já não fiz as orelhinhas, porque como esse cabelinho aqui, ó, ele ia bem aqui do ladinho, ele ia ficar atrapalhando se tivesse orelhinhas. Mas olha que lindo que ia ficar um kit, por exemplo, de três faixinhas de bebê com três LOLs diferentes, tá? Uma em cada faixinha, uma faixinha de cada cor. Imagina a beleza desse kit, ou também pra fazer um triozinho de hair clips. Gente, é só usar aí a imaginação, porque com uma cavidade ali que tem a cabecinha da LOL, a gente consegue fazer várias LOLs diferentes. E também a gente não precisa fazer só as LOLs que existem. A gente pode criar novas LOLs aí também, né? Porque tem o formatinho, tem o olho aqui. Então é LOL. Mas olha que maravilhoso que fica. E olha que comparado aqui em tamanhos, depois que a gente coloca aqui as florzinhas, só pra vocês verem que a parte do chifrinho nem fica tão grande assim. E quando secar, ainda vai encolher um pouco. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar o seu like, porque isso é muito importante aqui pro crescimento do canal. Deixa também um comentário aqui embaixo. E se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever, pois sai vídeos novos todos os dias às 6 horas da tarde. Então é isso, um grande beijo pra todos vocês e eu te espero amanhã no próximo vídeo. Tchau! Música Música Legenda Adriana Zanotto